Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, tudo bem, a partir de agora o Jornal André Marinho, Jornal X, notícias até o fim, edição de sexta-feira, 26 de junho de 2020, vamos às majestas. Eu estou fora das eleições municipais, diz Bolsonaro. Governo publica decreto com regras para licenciamento e extinção de concessões de rádio e televisão. Bia Figueiredo tem nome envolvido em fraude milionária na saúde para o Rio de Janeiro, e que, se tocar, suspende o contrato da pilota. Primeira audiência pública sobre concessão da Cedaya ocorre sob críticas a modelo do BNDES. Flamengo envia contra-notificação para a Globo e diz que não vai tolerar ameaças. O Globo ameaça manter contrato com outros clubes do Carioca, caso o Flamengo transmita jogos. Morre o Suzano Amaraldi, a hora da estrela. Os hospitais têm sobra de leitos, diz Bolsonaro sobre volta do comércio. Giovanna Eubank, com vida famosa, vai subir em seu canal no YouTube. Bolsonaro nomeia Carlos Alberto de Cotelli como o novo ministro da Educação. E no Whatsapp, duas notícias que serão desmentidas no canal. BRF está com vagas de emprego para quem compartilhar link no Whatsapp. E uma outra notícia que serão desmentidas é... Vírus Gambarelli e Whatsapp Gold são as mais novas ameaças a telefones. Essas outras notícias de Cabo de Rio, essas outras notícias, você vai saber logo mais no Jornal André Mourinho, que já está no ar para você. Tá bom? E aí? Já deu o seu like bem gostosinho? Não, cara! Dê! Dê o seu like! Assim você vai me ajudar a ter visualizações no YouTube. E mais, além disso, você vai me ajudar a ficar famoso nas redes sociais e vai me ajudar a ficar famoso na internet. E por que não nos outros meios de comunicação? Como por exemplo, televisão, rádio, enfim... E mais? Já conhece o meu canal? É, o nome do meu canal vai ser mudado, viu? Aguarde! Faltam alguns dias para ser mudado. Mas enquanto isso, enquanto o nome não muda, curte esse aqui. É o André Luiz Alves de Amorim. Meu Luiz com S de sapo no final e M de mamãe no final na palavra Amorim. É no sobrenome Amorim. Certo? André Luiz Alves de Amorim. Tá bom? Esse é o meu canal no YouTube, cujo nome vai mudar daqui a alguns dias. E além disso... Ó... Ó... Então... Ó... Ó... Blim, 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 blim... Ativa o sininho. Ativa o sininho para... Receber as notificações dos meus vídeos. Incluindo os vídeos do meu jornal. Que não é só meu. É de vocês. Certo? O jornal André Luiz Alves de Amorim. As notícias, por favor. Eu estou fora das eleições municipais. Diz Bolsonaro. Brasília. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, dia 25, que não pretende interferir nas disputas por prefeituras neste ano. Eu estou fora das eleições municipais. Afirmou o presidente a um apoiador em frente ao Palácio da Alvorada. O homem procurou Bolsonaro se dizendo evangélico e que gostaria de conversar sobre política. Após ouvir a recusa de Bolsonaro de discutir eleições municipais, o apoiador insistiu ao dizer que se referia ao ano de 2022. Mas ouviu outra recusa do presidente. Ah, é? 22? Ah, eu não posso. Todo mundo aqui é servidor público. Não posso falar de política com eles, está certo? Só depois do expediente. Aqui. Aí tem que ter algum voluntário aí. Respondeu o presidente. Fora o PSL, partido pelo qual se elegeu em 2018, Bolsonaro não conseguiu tirar do papel o seu Aliança pelo Brasil a tempo de ter candidatos nas disputas deste ano. A sigla, fundada em novembro pelo presidente, ainda não reuniu as assinaturas necessárias para obter o registro no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. É, uma proposta para adiar a eleição de outubro para novembro por causa do coronavírus está em discussão no Congresso. O adiamento já foi aprovado no Senado, mas ainda precisa passar pelo crime da Câmara e não há acordo. O Centrão já avisou que não dará os votos necessários e tem o aval de Bolsonaro nessa articulação. A proposta que recebeu o Sinal Verde do Senado prevê que as eleições para a escolha de prefeitos veedores sejam realizadas em 15 de novembro, no primeiro turno, e 29 do mesmo mês, onde houver segunda rodada, pelo atual calendário. Porém, as datas são 4 e 25 de outubro. Agora, com licença, que eu vou tomar uma aguinha. Governo publica decreto com regras para licenciamento e extinção de concessões de rádio e televisão. O governo publicou uma edição extra do Jardim Oficial da União na noite desta quinta-feira, dia 25, com um novo decreto que altera regulamento dos serviços de rádio e difusão no país. O decreto altera prazos para solicitação de licenciamento de estações de rádio e difusão e para o início das operações pelas empresas que prestam os serviços. Há mudanças também em relação às punições que podem ser imputadas a essas empresas, caso as regras do decreto não sejam atendidas. Pelo decreto 10.045, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro das Comunicações, Flávio Faria, Fica estabelecido, por exemplo, que a empresa de retransmissão de sinal de TV poderá ser multada quando operar com características diversas daquelas constantes de sua licença de funcionamento. Ao publicar o decreto, o governo emitiu uma nota para informar que os novos prazos permitirão a prestação continuada dos serviços de rádio e difusão e seus auxiliares nos moldes estabelecidos, e que isso permitirá que haja um tempo maior para que os sistemas informatizados sejam adaptados. Se os prazos não forem cumpridos, o decreto estabelece que será instaurado o processo com vistas à extinção da outorga devido à perda de condição indispensável para a execução dos serviços de rádio e difusão. Segundo o governo, as propostas irão promover consistência jurídica e esclarecerão procedimentos internos necessários para a assinatura de contraste com a União e para a apuração do descumprimento de obrigações por parte dos outorgados. Gênero do apresentador e empresário Silvio Santos, SBT, Fábio Fari assumiu o reformulado Ministério das Comunicações há nove dias. Além de cuidar de temas como a determinação de políticas públicas, processos e renovações de outorgas e fiscalização de conteúdos de rádio e televisão, responde pela Secretaria de Comunicação, responsável por distribuir verbas para TVs, além de cuidar de políticas públicas e fiscalização em áreas de interesse de empresas da sua família. O SBT tem dedicado uma cobertura favorável ao presidente. O Planalto não só contratou apresentadores do canal para participar de campanhas, como prestigia programas populares com a presença do presidente e de ministros. As mudanças nas regras de concessões de TV sempre foram tema recorrente em declarações de Bolsonaro, que prometeu reiteradas vezes endurecer o caminho para renovações de licenças em ameaças constantes à Rede Globo. Em novembro do ano passado, Bolsonaro se referiu de forma espontânea sobre o assunto em conversa com populares e jornalistas para dizer que a mamata havia acabado, numa referência à verba de publicidade do governo federal, e voltou a ameaçar com mudanças em critérios para renovar a concessão da empresa. Vocês têm que estar arrumadinhos para 2022, hein? Eu estou dando avisões! Mas afirmou na ocasião. Juristas entendem, porém, que o presidente não teria poder de sozinho caçar a concessão pública de uma rádio ou televisão. A Constituição Federal estabelece que o cancelamento depende de decisão judicial. A concessão da Globo vence apenas em 5 de outubro de 2022, de acordo com o decreto presidencial, acionado em 2008. Antes deste prazo, o cancelamento só pode ocorrer por decisão judicial. Em 2008, quem estava no poder era o Lula, na época. Segundo o professor G.E. da Fundação Júlio Vargas, FGV, Carlos A.E. Sunfeld, que também é um dos autores da Lei de Telecomunicações, as concessões de rádio de fusão têm a maior proteção jurídica que existe no Brasil, e em sua avaliação, a legislação foi desenhada de forma a resguardar a liberdade jornalística e de expressão. Bia Figueiredo tem nome envolvido em fraude milionária na saúde do Rio de Janeiro. Equipe da Stock Car suspende o contrato da pilota. Uma das mulheres de maior destaque do esporte é a moto brasileira e atualmente pilota da Stock Car, Bia Figueiredo, conhecida também como Ana Beatriz, teve seu nome ligado a um escândalo de corrupção na área de saúde do estado do Rio de Janeiro nesta quinta-feira. O envolvimento da competidora está vinculado ao seu marido, Fábio Souza, integrante da Organização Social de Saúde Instituto dos Lagos Rio. Ele e o pai, Joacir Batista, sogro de Bia, são acusados de desviar mais de R$ 9 milhões dos cofres públicos estaduais. O caso já tem desdobramento no âmbito desportivo. A equipe de Bia na Stock Ipiranga Racing anunciou que a pilota está suspensa no time até que os fatos sejam esclarecidos. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, realizou nesta quinta-feira a operação Pagão, que cumpriu 7 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão, expedidos contra 12 denunciados por organização criminosa, peculata e lavagem de dinheiro. Os denunciados são integrantes do Instituto dos Lagos Rio e são acusados de desviar mais de R$ 9 milhões dos cofres públicos estaduais. O caso envolve nome de Bia. De acordo com a denúncia, o Instituto teve empenhados em seu favor R$ 649 milhões entre os anos de 2012 e 2019 com a gestão de unidades de saúde do Rio, tendo comprovadamente desviado parte substancial dos valores. A denúncia demonstra ainda que a organização social sequer dispunha de aptidão para assinar contratos de gestão com o Estado, mas forjou sua capacitação técnica graças à obtenção de atestados técnicos falsos. Uma das empresas beneficiadas é a F71, de Juassi e Fábio. A F71, segundo a investigação, transferiu um valor total de R$ 1.576.000 para a B3, empresa de Bia. A promotor indicou que se trata de uma empresa de papel para ocupar, ou melhor, para ocultar os pagamentos feitos à F71. O desvio de dinheiro público se dava com um pagamento de valores superfaturados em favor de empresas sobre o pretexto de aquisição de produtos ou terceirização de serviços necessários ao atendimento das UPAs e hospitais administrados pelo Instituto Lagos Rio. Também, segundo a denúncia do Ministério Público, a ação narra que as contratações de serviços e as aquisições eram direcionadas para empresas pré-selecionadas, controladas ou previamente ajustadas para o esquema. O MP apurou que o governo do Rio repassava ao Instituto dos Lagos Rio, chefiados por Juassi Batista e o filho Fábio Souza, verba para pagamento de fornecedores. Uma delas é a F71, que pertence a ambos. A F71, segundo a investigação, transferiu um valor total de R$ 1.576.000 para a B3, empresa de Bia Figueiredo. A promotoria indicou que se trata de uma empresa de papel para ocultar os pagamentos feitos da F71. Outros documentos apontam para pagamentos direitos da F71 a B3 para o uso de Bia na estoque. Após a realização do pagamento superfaturado, o repasse dos excedentes era feito aos dirigentes da organização ou para efeitos indicados por eles. Segundo o GAEC, MPRJ, o repasse ocorria com dinheiro em peças sacados na boca do caixa, de modo a ocultar a verdadeira destinação dos recursos públicos desviados ou ainda utilizando empresas de fachada. De acordo com a investigação, Juassi e Fábio tiveram um papel central na operação. Também foram denunciados Fernandes Souza Risden, cunhada de Bia, José Marcos Antunes de Andrade e os ex-dirigentes Os empresários apontados como integrantes do esquema são Renê Borges Guimarães, José Antônio Sabino Júnior, José Pedro Mota de Souza Ferreira, José Antônio Caralta de Souza Filho e Gustavo de Carvalho Méris. A denúncia foi recebida pelo juiz da 35ª vara criminal. Mais um gole no d'água. Primeira audiência pública sobre concessão da CEDAI ocorre sob críticas ao modelo do BNDES. Rio, a velocidade do governo do Estado do Rio de Janeiro para vender parte dos serviços hoje prestados pela CEDAI, Companhia de Abastecimento de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, foi duramente criticada nesta quinta-feira, dia 25, na primeira audiência pública virtual sobre o modelo de venda proposto pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A reunião doou mais de seis horas e teve a participação de cerca de 300 pessoas. O governo estadual corre contra o tempo para tentar vender a outorga dos serviços e pagar um empréstimo feito em 2017 com a garantia das ações da CEDAI, feito pelo então governador do Estado, Luiz Fernando Pezão. Se não honrar um empréstimo de R$ 4,5 bilhões, em dezembro deste ano, a empresa poderá ser federalizada. Apesar de oficialmente ainda trabalhar com a licitação para este ano, nos bastidores, o governo estadual já estuda alternativas para não perder a estatal, como renegociar o contrato com a União. A tendência é de que a venda ocorra no início de 2021, já admitem autoridades. Nem mesmo o valor da outorga foi definido, o que será conhecido apenas ao fim das audiências públicas, em agosto. Representantes de sindicatos de trabalhadores do setor, professores e pesquisadores que acessaram a reunião questionaram a eficácia da realização de audiências públicas virtuais que limitam o acesso da população às informações sobre a venda, considerando que o processo de venda deveria ser adiado para depois da pandemia. Eles avaliam que é preciso dar transparência ao processo que mexe com milhões de pessoas. A concessão da CEDAI depende da adesão de 64 municípios separados em 4 blocos pelo BNDES, que compensam municípios considerados lucrativos com deficiência. Até agora, apenas 16 municípios aderiram ao projeto, informou o representante do BNDES, Marcelo Albuquerque, que admitiu que poderá ter de refazer os blocos a ser envendido se não houver adesão total. Nossa intenção é de que todos os municípios participem, mas o modelo será moldado no contrato final ao número das adesões, disse Albuquerque. Outro obstáculo, apontaram os participantes, é o possível aumento de tarifas com a entrada de um agente privado no fornecimento de serviço básico, principalmente em comunidades carências da cidade, como ocorreu em outros países, que privatizaram o serviço. Durante a audiência, foi proposta a realização de um referendo popular para saber a opinião das pessoas que serão afetadas pela mudança, já que a audiência pública virtual ficou restrita apenas a quem consegue acessar o evento. As próximas audiências públicas virtuais serão realizadas em 6 de julho e 4 de agosto. Flamengo Flamengo envia contra-notificação para a Globo e diz que não vai tolerar ameaças. Emissora desconsidera a nova medida provisória e diz que o clube não tem direito de transmissão de jogo. Rio O Flamengo e o Grupo Globo continuam na polêmica, envolvendo os direitos de transmissões do Campeonato Caioca. Na última terça-feira, o clube enviou uma contra-notificação à emissora que afirma que a nova medida provisória, assinada por Jair Bolsonaro, não valerá no próximo jogo o ponto Boa Vista, pela quinta rodada da Taça Rio. A partida é mando do Rubro Negro. No comunicado com 4 páginas, assinado pelo presidente, o Ludolfo Landim, o clube afirma que não possui nenhuma relação contratual com a Globo e que a medida provisória segura com exclusividade ao mandante da partida de futebol o direito de transmissão do jogo. É importante ressaltar que o Flamengo não mediar esforço para exercer o seu direito garantido por lei, não tolerando em hipótese nenhuma qualquer tipo de tentativa injusta e ilegal de manter o monopólio que não mais prospera na forma de legislação em vigor, diz um trecho do comunicado. Segundo a emissora, ela já adquiriu os direitos de transmissão junto ao Boa Vista e que o Flamengo não pode vender o seu direito para terceiros ou decidir passar o jogo em seu canal oficial, a Flá TV. Em outra parte do comunicado, o Flamengo afirma que não irá permitir nenhum tipo de ameaças ou coação na TV Globo. O Flamengo não irá tolerar qualquer tipo de ameaça ou coação ao exercício de qualquer direito legítimo que lhe é garantido pelo ordenamento jurídico devendo a Globo se abster de impedir que esta entidade desportiva negocia as transmissões dos seus jogos na qualidade de mandante. Globo ameaça romper contrato com outros clubes do Caioca caso o Flamengo transmita jogos. Emissora segue em guerra com o clube Caioca. A rede Globo ameaçou romper contratos e parar de pagar os clubes do campeonato Caioca e a Ferdi caso o Flamengo consiga transmitir seus jogos como mandante. A informação foi publicada pelo portal UOL. Atualmente a emissora tem contrato pelos direitos de transmissão com 15 clubes e a federação até 2024. O valor atual é de aproximadamente R$ 95 milhões. A emissora havia começado a pagar parte deste valor mas interrompeu o pagamento por conta da paralisação do coronavírus. Nesta quarta-feira a Globo entrou com uma ação contra o Flamengo para impedir o clube de transmitir suas partidas como mandante. É fogo, viu? Morre Suzana Amaral de A Hora da Estrela Morreu na tarde de hoje quer dizer na tarde de perdão de quinta-feira dia 25 no hospital Siu Libanês aos 88 anos a roteirista e cineasta Suzana Amaral em consequência de problemas respiratórios. Ela estava internada para exames mas a causa da morte não foi confirmada. A notícia foi divulgada por um grande amigo da família o educador Paulo Portela Muita balada a irmã de Suzana a crítica a Assi Amaral pediu a ele que fizesse a comunicação. O local do velório e o horário da Semônia Fúnebre serão divulgados logo mais. Ela era budista. Suzana Amaral foi uma das maiores cineastas do Brasil a diretora que conseguiu transpor para o cinema obras literais de extrema complexidade como A Hora da Estrela de 1985 baseado no livro de Clive Phil Spector que garantiu à atriz Marcela Cartacho o prêmio de melhor interpretação no Festival de Berlim de 1986. A adaptação manteve fidelidade ao texto original mas acrescentou maior dramaticidade à história da jovem nordestina Macabea órfã de pai e mãe que se muda para São Paulo para ser datilógrafa e acaba atropelada por um carro de luxo. Só mesmo a sensibilidade de uma realizadora com uma experiência de vida singular ela criou nove filhos para tratar com sobriedade e respeito um clássico da literatura brasileira. Ousada Suzana também adaptou obras contemporâneas consideradas intransponíveis como Hotel Atlântico de 2009 sobre um homem angustiado rodeado pela presença da morte desde que testemunha o transporte de um cadáver em um hotel. O filme amplia o universo do romance de João Gilberto Nol funcionando como uma alegoria da abertura pública de um país dominado pela ditadura. A diretora ainda recorreria à grande literatura brasileira para afirmar Uma Vida Segredo em 2001 baseada na obra homônima de Altran Dourado. Os hospitais têm sobra de leitos diz Bolsonaro sobre volta do comércio. O presidente Jair Bolsonaro disse em live nesta quinta-feira dia 25 de junho que os hospitais têm sobra de leitos ao falar sobre a volta do comércio. O objetivo de fechar é que a pessoa contaminada fosse atendida pelos hospitais. Temos notícias de que os hospitais têm sobra de leitos avaliou. Em algumas cidades existem de fato existem de fato leitos de TI para pacientes com Covid-19 vagos, porém há cidades como Curitiba, Natal, Sorocaba, em São Paulo e Imperatriz, Maranhão que já atingiram 100% de ocupação e várias outras com taxa de ocupação em cerca de 80%. O presidente também insistiu na tese de que a maior parte da população vai se contaminar. De novo, Bolsonaro levantou a hipótese de que ele próprio já tenha se contaminado. Eu acho que já peguei. Fiz dois testes lá atrás. Não senti nada. Posso fazer de novo para saber se desenvolver anticorpos, afirmou. Na mesma live realizada ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente disse que o governo deve pagar mais 1,2 mil. reais para pessoas aprovadas para receber o auxílio emergencial durante a pandemia. Bolsonaro, porém, disse que ainda não foi definido se o valor será pago em duas ou três parcelas. Giovanna Eubank convida famosos para assumirem seu canal no YouTube. Giovanna Eubank está na reta final da gravidez de Zion, fruto de seu relacionamento com Bruno Galhaço. Por conta da licença maternidade, a mãe de Tite e Blast já planejou os nomes que a substituirão em seu canal do YouTube que possui 4,22 milhões de inscritos. O Maí do Bruno Galhaço que já apresentou alguns vídeos recentemente é um dos convidados. Também foram chamados por Gio Eubank nomes de peso como Fernanda Paes Leme, Bruno Marquezine, Laísa Manoela, Prieta Gil, Maíza, João Vicente de Castro e os YouTubers Gabi de Pretas, Spartacus, Nathalie Neri e a dupla do Dívida de Depressão, Fih e Edu. Cada um irá apresentar três vídeos durante o período de licença da apresentadora. Convidei alguns amigos pessoais e YouTubers que gostam para apresentar o canal na minha licença maternidade. Será um takeover bem legal e todos os convidados vão fazer conteúdos que eles quiserem e produzir tudo de casa nesse período de pandemia, explicou a Loura. Filho de Gézio Amadeu fala sobre o estado de saúde do ator internado na UTI com coronavírus, apresentando melhores a cada dia. O ator, famoso por Velho Chico e Chiquititas, recebeu apoio de diversos famosos. Muitas celebridades se mobilizaram após saber que o ator Gézio Amadeu, famoso pelas novelas Velho Chico e Chiquititas, estava precisando de uma transfusão de sangue após contrair o coronavírus. O esforço tem valido a pena, já que nesta quinta-feira, dia 25, um Instagram oficial do ator noticiou que eles conseguiram a quantidade que o ator precisava neste momento. Sem dar muitos detalhes sobre se tratar da transfusão, o post diz o seguinte. Com a colaboração de todos que ajudaram, conseguimos a quantidade de sangue necessária no momento para o ator Gézio Amadeu. Uma das famosas que exibiu nas redes sociais ter doado sangue para o ator de 73 anos de idade foi Renata Delbianco que interpretou a Viviana versão dos anos 90 de Chiquititas e de acordo com o jornal extra no Instagram ela marcou o perfil de Gézio e escreveu hoje foi o dia de doar a quem sempre doou sorrisos. Já Mário Amadeu filho de Gézio usou o seu Facebook para esclarecer tudo o que aconteceu com o pai. Segundo ele, Gézio procurou um hospital após passar alguns dias com pressão alta. Ele ficou oito dias internado na UTI e teria sido lá que ele teria contraído a Covid-19. Por acompanhar o pai, Mário também pegou a doença mas praticou isolamento por aproximadamente 14 dias e logo testou negativo novamente. como o quadro de Gézio não melhorava ele decidiu transferir para um hospital mais especializado. Ele também agradeceu a mobilização dos fãs e colegas de profissão do ator. Há poucos dias meu pai precisou de uma transfusão de sangue. Nós como família pedimos para amigos mais chegados que fizessem doações por os bancos de sangue nesse ciclo de reposição e no geral nesta pandemia os estoques estão mais baixos que o normal. Bom, como meu pai é uma figura pública e muito querida não só por nós mas também por seus amigos admiradores a nossa solicitação que era algo simples tornou-se uma campanha de amplitude que não conseguimos controlar nem o que foi dito a respeito do estado de saúde dele assim como a quantidade de pessoas que se interessaram em ajudar. Enfim, reforçamos que a doação de sangue é importante e é necessário e é necessário e é uma atitude cidadã humana mas tem que ser responsável também sendo assim se você quiser doar sangue é importante que vá e tome todos os cuidados necessários para a segurança de sua saúde ele está em estado durável mas apresentando melhores a cada dia continuando na torcida pela recuperação da torcida Glória Maria posa na praia após a recuperação da cirurgia no cérebro durante oito meses não pude curtir o sol Glória Maria venceu sua batalha contra um tumor no cérebro mas ainda estava fazendo tratamento por reforço e proteção na quinta-feira dia 25 a jornalista compartilhou uma foto em seu Instagram na qual aparece na praia e na legenda comentou sobre sua recuperação durante oito meses não pude curtir o sol por causa do meu tratamento agora já posso um pouquinho voltando a aproveitar as coisas simples da vida mesmo nesse tempo tão difícil da pandemia nos comentários Glória recebeu apoio e elogios Mariosa parabéns Glória muito feliz por você como é bom você se recuperando dia após dia saudade da sua energia aqui no Instagram D-Black fala pela primeira vez e rebate acusações de Nádia D-Black quebrou silêncio e falou pela primeira vez sobre a separação e as acusações feitas pela ex-mulher a empresária Nádia Pessoa na ocasião a ex-fazenda afirmou que foi abandonada pelo ex e garantiu que ele irá participar do reality da Record TV isso não é verdade na manhã dia 21 de maio eu conversei com a Nádia ela estava bem logo depois que eu saí nós ainda nos falamos pelo telefone ela me pediu para voltar eu disse que não ia voltar na sequência ela disse que estava com sintomas de Covid-19 que precisava que eu voltasse para levá-la ao hospital mas eu não voltei porque para mim eu moro uma pessoa não tem todos os sintomas de Covid segui por um rio e logo recebi uma mensagem dela que estava vindo atrás de mim disse o cantor revelou que foi obrigada expor o fim de um casamento de 10 anos nas redes sociais disseram que expus no casamento quando anunciou o divórcio nas redes sociais eu não gostaria de fazer isso mas foi obrigada a fazer porque comecei a receber várias ligações me pedindo que eu dissesse onde ela estava e eu já tinha saído de casa há uma semana e não estava em contato com ela e tive que dizer que não sabia por telefone era fácil dizer mas e os fãs da internet que estavam mandando mensagens então eu tive que dizer que eu tinha saído de casa e desde então não tinha mais não tinha tido mais contato com ela D. Black também negou o fato de ter deixado a ir sem dinheiro disseram que peguei todo o dinheiro de Nádia e a deixei sem nada é uma mentira também cada um de nós tinha sua conta física com dinheiro além da conta jurídica e da conjunta com acesso aos dois essas contas são de acesso aos dois ou de acesso dos dois quer ser mas não quer dizer que é ali que está o dinheiro no processo de divórcio documentei todos os meus bens para que possa ser feita a partilha na justiça como deve ser feito afirmou ele ainda concluiu reforçando que não irá participar de a fazenda para quem está dizendo que eu quero divórcio porque eu não quero dividir o caixão da fazenda eu não vou para a fazenda esqueçam isso amo o Vielite faço o Vielite desde 2003 sou grato por ter tido essa oportunidade e não tenha problema nenhum em fazer outro Vielite mas agora não agora estou voltado para minha família a reconstruir minha vida porque eu preciso resolver coisas do meu próprio divórcio aqui fora eu não fui sondado para participar da fazenda e nem tenho interesse nesse momento conclui BRF está com vagas de emprego para quem compartilhar link no whatsapp a BRF está retornando as atividades está com diversas vagas de emprego para concorrer é preciso entrar em um site e compartilhar um link com amigos no whatsapp a pandemia do coronavírus resultou em medidas necessárias de isolamento social que visa conter o alasramento da doença isso fez com que a atividade econômica despencaça em diversos países incluindo o Brasil e também com que uma vaga de trabalho fosse mais valorizada ainda talvez seja por isso que uma mensagem esteja viralizando na web de acordo com o texto que circula online a BRF está com 1.400 vagas disponíveis para a reabertura entre aspas das filiais a mensagem aponta que o cadastro deve ser feito em um site que por sua vez pede que as pessoas compartilhem o link na versão que vimos é um site chamado vagasnet.online com amigos no whatsapp para concorrer no processo elitivo confia a mensagem que circula online e o texto do site estamos contratando a BRFCA alimentos dona das marcas Sadia Perdigão Qualy está retornando todas as atividades do dia 6 de julho de 2020 com reabertura de todas as nossas filiais com isso estamos com mais de 1.400 vagas disponíveis estamos com vagas para jovem aprendiz ajudante de granja recepcionista estoquista serviços grátis segurança vigia motorista e outras salários a partir de 1.480 reais garanta sua vaga agora aí diz o site que eu já citei informe o seu estado seleciona em um estado informe a sua cidade seleciona em uma cidade vaga de interesse vaga de interesse seu nome completo sem abreviações elas trazem sete vagas disponíveis em sua região salário 1.670 reais mais benefícios BR que é a vaga de refeição mais vale transporte mais cesta básica mais inscrição para essa vaga até 25 de junho de 2020 precisamos ter certeza de que você não é um robô tentando burlar nosso sistema por isso para confirmar essa vaga de emprego agora precisamos que você compartilhe essa oportunidade de emprego em 5 grupos do whatsapp para que possamos preencher todas as vagas o mais rápido possível confirmar agora vem cá vamos falar a verdade BRF está com vaga de emprego para quem compartilhar o link no whatsapp a mensagem se espalhou com força na internet provavelmente porque o site sem questão apresenta um compartilhamento da mensagem como uma das etapas do processo sedutivo mas será mesmo que a BRF está com tais vagas de emprego para quem compartilhar para quem compartilhar no whatsapp infelizmente a resposta é não calma aí que a gente explica tudinho para vocês na realidade estamos aqui só para repetir o mesmo de sempre a mensagem sobre vagas de emprego é apenas uma isca para as pessoas entrarem em um site falso de vagas fazer com que a página look com publicidade e expor os seus dados pessoais uma vez que preenchem o cadastro a desconhecidos mesmo que você siga todos os passos no final você é direcionado a uma página que faz seu celular ou computador travar esse tipo de ânus falsa tão manjado que o Boston já fez até um vídeo alertando para isso mesmo sabendo que a mensagem nada mais é do que uma isca para a golpista assatar em algum dinheiro resolvemos buscar nos canais oficiais da BRF qualquer informação sobre o assunto como é de se imaginar nada encontramos sobre as tais vagas resumindo a história que aponta que a BRF está com vagas de emprego para quem entrar em um site e compartilhar um link com amigos no whatsapp é falsa não passa de mais um boato com anúncios falsos de vagas que circulam no whatsapp vírus gambarelli e whatsapp gold são as mais novas ameaças a telefones a Globo alertou que as novas ameaças da sociedade são o whatsapp gold e o vírus gambarelli eles bloqueiam o telefone e zeram a sua conta bancária como muitas outras ou melhor como muitas pessoas que acompanham o whatsapp.org sabem existem alguns tipos de balelas que precisam ser periodicamente atualizadas hoje vamos falar ou refalar sobre mais uma delas a da ameaça do whatsapp gold de acordo com uma mensagem que começou a viralizar em redes sociais a Globo ou Goblo em alguns casos lançou um alerta para que as pessoas não baixem a nova versão do whatsapp gold a mensagem aponta ainda que há um vírus chamado gambarelli que zeraria a conta bancária e bloquearia o telefone vamos ler ou vamos conferir aliás hoje a Goblo estava falando sobre o whatsapp gold e é verdade existe um vídeo que será lançado amanhã no whatsapp e se chama gambarelli não abra o vírus vai para o seu telefone sua conta bancária será zerada e seu telefone bloqueado para sempre avise os seus contatos amigos e colegas se você recebeu uma mensagem para atualizar o whatsapp gold não abra eles acabaram de anunciar que o vírus é sério envie para todos vamos lá parece parece uma ameaça mas vamos lá vem comigo vamos falar a verdade que os gambarelli e o whatsapp gold são as novas ameaças do telefone como você deve imaginar a história se espalhou muito na internet e chamou muita atenção como você também deve imaginar a história que circula na internet é falsa calma aí calma aí que a gente explica tudinho para vocês na verdade não temos muito que explicar temos apenas que relembrar isso porque o texto que está realizando na internet nada mais é do que uma nova versão de um boato velho essa história de whatsapp gold e de um vírus mortal que bloqueia o celular já foi desmentida algumas vezes no site no site boatos.org em 2018 desmentimos a denúncia do whatsapp gold e do vírus a única paixão de hoje é que o vírus em questão se chamava Martinelli em 2019 fizemos um vídeo desmentindo a farsa relembro o que escrevemos e o que falamos sobre o assunto essa história de vídeo que é vírus mortal já é velha já falamos de inúmeros casos desde Mariana eu ia pela caneca até Dança do Papa em que texto usa a mesmíssima estrutura falamos tanto que rolou até um vídeo explicando que não há um pegar vírus de vírus no whatsapp sobre mensagens digite seu telefone o único risco dela é se ela fosse um link para um site malicioso porém e como em tantos outros casos só vimos o alerta e não vimos nada a respeito da ameaça em si sobre o whatsapp gold metade da informação procede a metade que não procede é que se trata de uma atualização do whatsapp na realidade trata-se de um aplicativo que promete novas funcionalidades assim como o whatsapp plus alvo também de boas a parte que é real e que existiu um golpe em língua inglesa falando sobre o aplicativo porém o golpe não circulou em português circulasse teríamos falado aqui e desde 2016 não circula online deve ter tido alcance mínimo ou seja a ameaça não é tão grande assim só vale lembrar que você não deve instalar nada que seja de fora das lojas oficiais de seu telefone resumindo a história que aponta que o whatsapp gold e o vírus gambarelli são as mais novas ameaças aos telefones celulares é falsa não passa de mais um boato que circula na internet em tempo em tempo nem a globo nem a goblo tocaram no assunto e a última jornal André Mourinho jornal cheio de notícias até o fim Bolsonaro nomeia Carlos Alberto de Cotelli como novo ministro da educação presidente anunciou nomeação em rede social Rio o presidente Jair Bolsonaro anunciou a nomeação do professor Carlos Alberto de Cotelli da Silva para o cargo de ministro da educação na tarde desta quinta-feira em uma rede social ele ocupará o cargo deixado por Abraham Weintraub que deixou a pasta na semana passada para assumir o posto de diretor no Banco Mundial informa a nomeação do professor Carlos Alberto de Cotelli da Silva para o cargo de ministro da educação disse Bolsonaro ele é bacharel em ciências econômicas pela UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro mestre pela FGV Fundação Júlio Vargas doutor pela Universidade Rosario na Argentina e pós-doutor pela Universidade Wuppertal na Alemanha completou o presidente Carlos Alberto presidiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE entre fevereiro e agosto do ano passado depois ele passou para a Secretaria de Modalidades Especializadas do Ministério da Educação muito obrigado pela companhia e pela audiência que falou André Amorim um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de sábado 27 de junho de 2020 tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês abençoados abençoados a cobertura angelical com vocês assim é Fui